A Rússia anunciou nesta terça-feira um acordo com o Serum Institute of India, o maior fabricante de vacinas do mundo. A parceria visa a produção de 300 milhões de doses anuais da Sputnik V, o principal fármaco russo contra o novo coronavírus. A associação estratégica é vista como uma etapa importante para aumentar de maneira considerável a capacidade de produção russa. As primeiras doses produzidas pela fabricante indiana estão previstas para setembro. Autoridades informaram que o processo de intercâmbio tecnológico já está em estágio avançado. O Instituto Indiano já produz outras vacinas anti-Covid, como a da AstraZeneca. A Sputnik V foi recebida com ceticismo fora da Rússia, até que sua eficácia foi validada pela revista médica The Lancet, em agosto de 2020.